Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe uma coisa que eu acho que vocês estavam me cobrando aí mas acho que eu já mostrei e falei lá no Instagram, mas eu tava devendo aqui no canal né então eu vim contar pra vocês gente desse tônico fortalecedor anti-queda da Salon que eu já estava usando alguns meses, aí eu acho que já tem dois meses que eu tô usando e eu tô usando de duas maneiras eu queria mostrar pra vocês, mas antes de passar aqui pra mostrar, eu sei que vocês estão atrasadinhos, não atrasadinhos, são como que fala? ansiosos, eu vou falar um pouco do produto pra vocês gente, ele é 100% de percepção de redução da queda ele é liberado gente, ele é sem sulfato, sem óleo mineral, sem sulfato, petrolato, parafina e silicone ele é pronto de bambu, aminoácidos e creatina gente, ele dá muito mais força e é pra todos os tipos de cabelo antes, aí é que tá falando né, pra lavar o cabelo e depois passar no couro cabeludo e massageando e não precisa enxavar pode ficar no seu cabelo, só que além dessa forma que eu já tava fazendo, eu tô fazendo de uma outra forma também que tipo, eu senti muito que me ajudou, então eu quero compartilhar com vocês também o que que é que eu faço gente? por exemplo, vai, eu sei que amanhã é dia de lavar meu cabelo então hoje, tipo, à noite, o que que eu tô fazendo? eu sempre passo ele aqui ó, meio que na frente não sei porquê, eu sempre sinto que eu acho que na frente do nosso cabelo é... precisa de sempre mais cuidado, o cabelo todo né mas eu não sei porquê, você pode passar no cabelo todo um dia antes também é que eu foco mais aqui então eu passo ele no couro cabeludo e vou massageando e tipo, durmo e no dia seguinte eu lavo ele e depois de lavado eu passo de novo no couro cabeludo e vou massageando gente, isso ajudou muito, o meu cabelo gente, na hora que eu vou tomar banho, na hora que eu vou pentear eu sinto que ele sempre cai, mas é como se tivesse caindo os fios mortos, sabe? o meu cabelo ele sempre, tipo, caiu um pouco, tô desembarassando acho que é porque eu tenho muito cabelo, é muito fio e acaba realmente caindo, gente porque mesmo o meu cabelo super hidratado, meu cabelo, sabe, tudo forte mesmo quando ele tá bem assim, bem forte, bem hidratado ele sempre ainda cai na hora de pentear, na hora de lavar então eu acho que é mais os fios mortos mesmo então se você tiver com uma queda assim, forte de cabelo usa, tem a linha completa agora também, acho que vocês vão amar, gente você necessita então dessa linha porque realmente resolve o meu cabelo que não é, não tem queda eu consegui ver uma diferença muito grande mesmo nesses fios que, sabe, sai no banheiro, ao pentear o cabelo isso diminuiu muito então você que realmente tem uma queda, né, fácil de cabelo seu cabelo tem uma frequência de cair mais isso vai realmente te ajudar muito, gente vai salvar realmente a sua vida vou passar aqui agora pra mostrar pra vocês como é que eu faço, então porque eu falei, 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 mas na hora de mostrar é sempre melhor e eu sei que vocês preferem também, né? gente, eu tava fazendo aqui agora no meu cabelo e eu falei, vou pegar a câmera pra mim poder gravar pro pessoal deixa eu só arrumar aqui o cabelo melhor, peraí que ele já caiu todo quer participar do vídeo também, amor? quer? não bom o meu cabelo eu vou lavar ele amanhã e olha só eu tô usando esse daqui, ó SOS bomba tônico fortalecedor anti-queda pra sempre um dia antes de eu lavar ele ele é pra usar, gente, depois do cabelo lavado que eu também uso amanhã eu vou gravar pra vocês quando eu lavar o cabelo só que eu tô usando ele também, gente aqui na frente, assim, ó sabe? onde que a gente sente que às vezes pode ser mais sensível, né? o que que eu faço, gente? com esse tônico anti-queda da salão eu venho, ó colocando aqui bem na na frente, ó que são aqueles cabelinhos novos que estão nascendo e venho massageando, ó gente isso é ótimo queria vir e dar essa dica pra vocês também que aí a mãe fica agindo, né? no cabelo hoje eu vou tomar banho agora mas eu não vou lavar o cabelo, né? aí eu passo só aqui assim, ó na frente fico massageando e amanhã eu lavo e passo no cabelo todo mas, ó não passei e venho massageando, ó aí amanhã eu tiro pra lavar mas, tipo agir hoje no cabelo tipo, não vai ficar muito tempo porque amanhã eu já lavo, né? tem algumas semanas que eu tô fazendo isso e eu tô sentindo uma diferença viu, gente? então, ó uma dica pra vocês pra esses cabelinhos da frente crescerem mais rápido, né? o meu cabelo ele não tava com queda, assim mas eu acho que a gente sempre tem que cuidar do cabelo e aqui tem uns cabelos que cresceram enorme e aí eu tô cuidando bastante pra eles crescerem mais rápido ainda fala oi o pessoal não tá jogando fala boa noite pessoal boa noite eu tô brigando com o Jair porque ele não quer comprar pizza pra mim não pode dessa quarentena não pode pizza só podemos comer coisas saudáveis saudáveis só amanhã na feira não tem feira tem feira não, a quarentena falou que não pode ficar feira tem feira então eu vou chamar a polícia pra ir nessa brincadeira, né gente? a gente tá falando assim mas tem tantas pessoas que perderam, né? o emprego tantas pessoas que já estão em casa sem receber nada de pessoas que não podem ficar em casa estão trabalhando até hoje que é o caso do meu pai estão trabalhando ainda e é isso, gente ó você fica massageando com todo amor e carinho e aí eu vou fazer um coque agora que é porque eu vou tomar banho então, ó já fez aquela uma massagenzinha ó aí agora o que eu vou fazer? eita eu bati aqui num negócio então dei uma volta e venho com outra só puxando o rabinho pra baixo ó ficou um coquezinho tá vendo? e aí é isso agora eu vou tomar banho e amanhã quando eu for lavar ele aí eu coloco mais o que que fala? não sei se eu já fiz um vídeo bem explicado que essa é uma dica nova que eu tô fazendo ele aqui, gente o que que ele fala? o modo de uso vamos procurar o modo de uso depois ó como usar depois de lavar o cabelo aplique o tônico fortalecedor anti-queda SOS bomba no couro cabeludo e faça massagens circulares não precisa enxaguar e tá pronto para arrasar é cabelo saudável que você quer? hora de usar a linha completa e sim já tem a linha completa gente dessa maravilha e é isso então ó fiz só aqui na frente e agora eu vou tomar banho e amanhã quando eu for lavar meu cabelo a gente aplica ele de novo e eu conto eu conto e mostro pra vocês tá bom? pessoal acabei de tomar banho lavei meu cabelo inclusive eu tô lavei meu cabelo de um jeito diferente que eu aprendi mas depois eu mostro pra vocês então ó já lavei meu cabelo tira um pouco da água assim na toalha e o que que acontece? eu olhei com até vermelho do que eu fiz limpeza então ó vou vir vou dar uma sacudidinha vou vir com o tônico fortalecedor antequeda em alguns pontos assim ó e vou vir massageando couro cabeludo ó eu sempre coloco um pouquinho é sempre mais a frente assim né da cabeça e atrás tá aí massageando e é isso gente é assim que eu uso aí você vai massageando o seu couro cabeludo ó e agora o que que eu vou fazer? eu vou finalizar ele que eu quero deixar ele secar naturalmente então eu vou finalizar e depois eu volto aqui com vocês vocês viram aí o quanto é fácil gente e aqui ó essa já é a finalização do que eu lavei então o que que eu fiz né lavei o cabelo passei que vocês viram aí e depois finalizei o meu cabelo normalmente e ele continua aqui na raiz do meu cabelo ó eu finalizei ele normal e não precisa enxaguar ele fica aqui na cabeça e é isso gente ele fica realmente muito bom eu senti um resultado maravilhoso no meu cabelo eu acho bom eu acho legal vocês fazerem o teste faz o teste vai observando uma diferença se vocês realmente verem que ficou show no seu cabelo compra a linha completa da Salon porque já está disponível gente sai o shampoo o condicionador e a máscara eu tô louca pra testar a linha completa porque gente se só o tônico já é tão maravilhoso imagina a gente usando a linha completa não vai ter pra ninguém né então é isso meus amores é claro que eu queria contar essas duas dicas pra vocês né porque além do que vem na embalagem a gente sempre tenta fazer de alguma outra forma também que vai dando certo não é verdade e sempre quando for vendo que alguma forma que eu estiver fazendo no meu cabelo estiver dando certo eu conto pra vocês vocês sabem que eu sempre conto tudo né então um grande beijo da Lu já curte esse vídeo hein pelo amor de Deus se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e corre lá no Instagram mulher que é arroba lupradocunha um grande beijo e fiquem com Deus tchau tchau